Em Tóquio, mais uma medalha para o Brasil e de ouro, agora na Maratona Aquática. Ana Marcela Cunha escreveu seu nome na história da modalidade, superou as 24 rivais e conseguiu subir no lugar mais alto do pódio. A nadadora é apoiada pelo Bolsa Atleta do Governo Federal e tem o auxílio pódio para esportistas com grande rendimento em provas internacionais. Eu sou uma pessoa muito grata pela vida, por tudo que eu já passei, por tudo que eu tinha que passar para chegar até aqui. Quem trabalhou junto, quem torceu, quem realmente estava 100% ali comigo a cada dia, desde a frustração do Rio, sabe o quanto eu queria isso aqui. E a Ana Marcela agora é considerada um fenômeno das maratonas aquáticas, sendo a maior medalhista de todos os tempos em campeonatos mundiais.